Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e a gente vai falar agora da Vitória, que é a inteligência artificial do STF, que vai ser usada para identificar temas similares em processos que já estão correndo na corte. Como é que será que funciona isso daí? Será que a gente já tem maturidade para usar isso no ambiente de produção? E mais do que isso, como é que vai ser o recurso à inteligência artificial? Se você considerar que o seu processo foi agrupado de forma indevida, a quem você recorre? Vamos entender esse tema. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso daqui pode parecer uma coisa besta do ponto de vista de segurança, mas na verdade isso tem implicações de segurança sim, porque existem golpes que são feitos em tribunais justamente visando entrar com a mesma ação duas vezes. Veja, por definição jurídica no Brasil, se você entra com uma ação, essa ação é sorteada para um determinado juiz e você não pode entrar com outra ação para tentar pegar outro juiz, outra ação sobre o mesmo tema, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, né? Porque a ideia é que se você pudesse fazer isso, seria muito fácil. Você sabe qual é o juiz que tem mais afinidade com a sua causa, que costuma dar ganho de causa no seu caso, aí você entra com um monte de ações, espera aquela que caiu naquele juiz que você quer, desiste de todas as outras e fica só com aquele juiz ali. Então isso é um golpe que acontece em tribunais no Brasil. Na verdade já foi até comum de ser feito. Hoje em dia é mais difícil devido justamente à tecnologia. Já existem maneiras de você identificar a similaridade de processo. E quando é que você diz que um processo é igual? Quando ele tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, ou seja, o mesmo fato que está sendo pedido ali, né? E aí que tem o problema. Por quê? Porque identificar as mesmas partes pode ser até fácil, né? A parte é o quê? É quem está entrando com a ação e quem está sendo acusado por aquela ação. Tipicamente são empresas, órgãos do governo ou pessoas físicas. Então todas elas têm CPF, CNPJ. Então assim, é relativamente fácil você identificar que tem as mesmas partes. Mas não é tão fácil assim não. Por quê? Porque justamente para contornar esse tipo de coisa, a pessoa pode entrar com uma ação com mais de um réu de um lado, outra ação com um réu só, outra ação com outros réus diferentes, entendeu? Por exemplo, quando você está processando, você fez uma compra no Mercado Livre e você quer processar porque a pessoa entregou o produto errado. Você pode processar só aquela pessoa, você pode processar aquela pessoa e o Mercado Livre, você pode processar aquela pessoa que te vendeu o Mercado Livre e os correios, porque pode ter danificado no caminho. Então repara que é a mesma ação, é o mesmo caso. Você está pedindo a mesma coisa, mas está usando pessoas diferentes. Mas o grande desafio não é nem identificar quando é as mesmas partes. É quando é a mesma causa de pedir, ou seja, o mesmo fato que está sendo contestado. Então nesse exemplo que eu dei, você fez uma compra com o Mercado Livre, ficou descontente com o resultado e quer processar a pessoa. Mas esse fato, você pode entrar com ação uma vez, você não pode entrar com múltiplas ações com o mesmo fato para tentar pegar juízes diferentes e assim ter um juiz que é mais favorável ao seu lado na causa. Então o grande desafio é esse. Por quê? Porque a causa de pedir, o fato, é algo que é descrito na petição inicial de forma ampla. E mesmo nos recursos e coisa e tal, isso está descrito ali de alguma forma. Então como é que você identifica que é a mesma causa de pedir? A alternativa que você tem é justamente alguém ler todas essas petições e identificar quando é a mesma coisa. A outra alternativa que é a que funciona na prática é a parte que é acusada aponta isso na defesa dela. Fala, olha só, essa parte autora aí entrou com 50 pedidos aqui, desistiu de um monte, porque fica tudo registrado, né? Desistiu de um monte para pegar o juiz específico. Então tem que fazer a distribuição para o juiz original da primeira que foi distribuída, da primeira que foi sorteada lá atrás. Enfim, o que acontece na prática é isso. Se a parte que está sendo acusada não se tocar da confusão dos processos, de serem a mesma causa de pedir, ninguém vai ver isso daí. O propósito dessa vitória, que é o nome que eles estão dando aqui, é Vitor Iá. E curioso isso, né? Porque tem um outro inteligente artificial que chama Vitor. Então é o Vitor e é Victor. E Victor e é Victor Iá. Enfim, não sou eu que escolho os nomes dos sistemas lá, não sei qual foi o critério para escolherem o nome do sistema. Mas enfim, esse daqui é o robô que vai receber os processos do STF e vai tentar fazer esse batimento. Ele vai ver se isso daqui já é de um tema relevante, já é de alguma matéria que já está sendo discutida no STF. Porque no STF você tem ainda mais um patamar nesse tipo de coisa, né? Repara, isso que eu descrevi antes é para um processo específico. Aí o que acontece às vezes? Acontece muitas vezes que várias pessoas entram com processos similares. Então não é o caso de ser o mesmo processo, de ser truquezinho nem nada. Mas, por exemplo, houve o caso da correção da inflação em fevereiro de 86. Agora eu não lembro o nome. Quando teve um desses planos malucos do Collor, no plano maluco que ele criou, ele cancelou a correção monetária num mês. Então muita gente perdeu muito dinheiro com isso. Um monte de gente entrou na justiça querendo essa correção monetária, dizendo que o plano falhou nisso daí, um plano que não poderia ter acabado com a correção monetária naquele mês. Só que aí o que acontece? São ações legítimas, porque são pessoas diferentes. É uma pessoa que perdeu dinheiro aqui entrando contra o governo. Outra pessoa que também perdeu dinheiro entrando contra o governo. Como são partes diferentes, são processos diferentes. Só que, à medida que esses processos vão subindo nas cortes superiores, quando eles chegam tanto no STJ quanto no STF, o STF não vai olhar cada um desses processos. O que ele faz? Ele pega um processo representativo deles e fala, olha só, esse tema é o mesmo tema. Será que o governo tem que dar a correção monetária ou não tem que dar a correção monetária? Aí ele pega um processo desse, fala que é o caso especial e que todos os outros são ligados a esse mesmo processo. Então, nesse caso aqui, não é nem tentativa de golpe. É mais mesmo para agrupar a coisa. Por quê? Porque a ideia do STF é essa. Eu decido uma vez só e essa decisão vale para todos os processos. Muito justo, no final das contas. Então, também é isso que acontece nesse caso aqui. Esse robô que vai ser criado, que está sendo criado pelo STF, vai identificar esse tipo de coisa. Veja, é o que eu falo para vocês. Inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa. É uma coisa que livra muita gente de trabalho repetitivo, de trabalho enfadonho e permite usar essa capacidade de conhecimento humano das coisas, de leitura de texto, que até aqui é basicamente só humano mesmo que consegue ler e interpretar texto. Agora não. Inteligência artificial já consegue fazer essa interpretação. É lógico, ela não é imune a erros. E aí que eu fico pensando, e se der um erro nisso daí? Será que vai ter uma inteligência artificial recursal para a gente dizer, olha, eu vou recorrer da decisão da inteligência artificial? Ia ser divertido, ia ser bacana isso. Eu acho que tem um monte de caminhos para isso. Mas é o que eu falo para vocês. Isso, mas repara como é que é uma coisa que você pode pensar assim, ah, isso aí vai tirar trabalho de alguns analistas judiciários. É, mas vai ser pouca gente. E por outro lado, vai dar uma agilidade em processos de milhares de pessoas, vai aumentar a produtividade. No final das contas, é algo positivo. Tipicamente, a inteligência artificial tem essa característica, né? Aumenta a produtividade da pessoa. E se vai ter alguns cargos extintos, vão certamente surgir outros para apoiar esse tipo de iniciativa também. Sempre é assim, empregos nunca somem completamente. São transformados pela tecnologia. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.